1 Digit tu corre também Meu Deus do céu velho fica abaixo são do teu headset ele aparece do nada ele solta uma fumaça vermelha começa começa é se tu apertar o shift tu corre vou colocar aqui nos carros eu odeio esse survivors só te digo uma coisa não vai nos pular caraca tem um avião acidentado cuida Drica o gráfico é bem retardado eu tô tremendo é a mesma coisa do outro tá mesma regra pegou corre é o botão direito agora corre tá já tô com a clicada aqui na bolinha aqui pra baixar quando ele grita velho velho ele vai gritar assim ó VAAAAAAA 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 sim me falaram que aí é a casa do Slender dessas árvores gigante e aí o Slender é meio que um lobo sério ele é meio que um lobo que come criancinho e aí velho eu tô vendo que ele vai gritar na sua frente assim ó só vai só vai gritar assim ó AAAAAAAA eu tô vendo isso velho se tu chegar nos pilar meu deus do céu já que eu não tô nem olhando né já que eu não tô nem olhando né na floresta raramente tem cadê a Júlia caraca medo não vai gritar de novo pelo amor de deus meu deus meu deus do céu a Drica tem sorte pra não achar o o Slender cara tá me contando tá se comportando cara tô falando contigo tô compartilhando tela tô gravando no Fraps e tá... tá gravando no Fraps sim agora tem que gravar filho da mãe nossa caraca pensava que tua risada era o Slender já ia baixar o som eu tô segurando aqui o mouse não quero largar o mouse um dia eu fiquei olhando certinho pra cara dele ele é um lobo um lobo todo preto opa o que é isso? será que tem algum nome aqui? estatuetas eu não gosto de ir pra ir ai quando a gente começa a pegar bastante folha só não olha pra trás agora E aí o máximo é jogar e sem dois cara quando a gente toma cada cagaça doce 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 Diz pra Julia sair daí, cara. Eu tô vendo que vai aparecer de frente contigo. Não aparece, Slender. Não aparece, Slender. Não aparece, senão eu cago aqui. Velho, eu sou muito cagão por causa disso aí, velho. Sei lá. É bug. É que... Não, eu baixei bem na hora que eu vi a afirmação vermelha. Falei. Tu tem que ver quando tu tá cansado, ele tá vindo atrás de ti. Daí é mesmo que tu começa a sair correndo. Ai, meu Deus. Ela ferrou. Meu Deus, Dricka. Meu Deus, Dricka. Para. Meu Deus, Dricka. Vai aparecer, Dricka. Não vai pra trás. Não volta pra trás. E no Slender que tu tá jogando multiplayer, ele é assim, ó. O cara que pegou a primeira página não é perseguido. Ele é perseguido com o cara que não pegou a página. Eu percebi isso. Tem que ter ramacha e tudo. Caraca. Não vai aparecer a qualquer momento. Eu tô vendo. Qualquer momento. Então, o cara... Eu tô vendo isso. Deixa eu tocar mal no meu negocinho antes que controla o voo no mouse. E agora é fogo. Caraca. Que susto. Eu tava jogando com o cristal, velho. Eu cheguei assim, numas estátuas. O bicho aparece do meu lado, cara. Porra. Que susto. Caraca. 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 Confiosa. Confiosa. Pera, já parei de falar. Vou sentar na boca aqui. Sim. Daqui a pouco o pai desce aqui me enchendo só uma patinha com o PC. Puta. Que pulo que eu dei. Não para, Dricka. Não para, Dricka. Cê é doida, Dricka. Dricka, eu só não olho pra trás agora. Ele vai aparecer por vez. Ele come criancinha. Ele come criancinha. Agora seria uma boa hora para ele aparecer. Me falaram que depois dos sete começa a ferrar tudo. Música 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 Aí ele chega e aparece quando eu tô falando Icy, daí eu que Icy-Fu. Eu quero jogar a Sétima Rua, só que não. Ah, eu quero ver se eu quero ver. Eu vou gravar um vídeo jogando a Sétima Rua. Eu tô tendo a ver se tu consegue mais que 6 imagens. Eu vou conseguir a Zoic. Esse eu quero. Só não desliga a luz. Então joga aí, quero vê-la. Tá cansado. Tô ofegante. Caraca, velho. Nesses pilares, eu tava pegando o bicho pra trás. Eu olho pra trás, nem em mim. Eu pego e morro. E aí? Ponto! Eu pego! Foda! 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 Aí a gente não bater. Galera, eu recomendo a vocês a usar a fralda, tô falando isso de novo, recomendo. E tipo, legal que o bicho se teletransporta. Em um belo dia, V-Craft estava numa floresta e de repente viu um lobo ficar na sua prancha. Ele começou a soltar a groselha. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Ela continuou a percorrer a floresta. As oito páginas e eu caguei agora. Ficava à procura das oito páginas. De repente esse lobo aparece. Ele tenta matar a Dri. Ela sofre um bug no cérebro dela. Começa a dar um lag, tem que passar o avast. Slender continua... Ele continua perseguindo ela. Não para de soltar o sangue de groselha. Ele sempre quer matar, 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 matar. Não, não vi não. Só que não precisa me mostrar. Continuando a história. V-Craft estava no gramado verde, cheio de sangue no chão. Ela se separou dos amigos dela. Ela... Acha os corpos dos amigos dela. Plock. Feet. E-Cat. Munchkin Mauler. Todos mortos. Todos... Vamos dizer assim... Comidos. Bom... A... Narrador estar a cagar na... Na bacia. Eu... O narrador aconselha... A Drika não olhar para trás. Nesse momento o bicho está atrás de ti. Com o olho vermelho. Ele vai se teletransportar para frente de ti e vai te dar um beijo e vai morrer. Eu vi. Eu vi. Caste. Bom... Só tenho a dizer. Corra. Pegue as páginas. Corra. Numa de... Se... Ele... Estiver... Vindo. Corra. 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 Bati o nariz. Momento distração. Galera, eu recomendo. Não olhe pra trás nessa hora. Nessa hora ele tá correndo com a sua língua pra fora, tentando comer a drica. Não pense em malícia, são maliciosos. A gente tá tentando com medo de tirar tripas, célebre, colocar ketchup, maionese. Parei. Ketchup, maionese, maionese, Ketchup, mostrado, tá ficando popotizado. Vem ali, guru do game. Parei. Nossa, Zé Graça, velho. Quem é que não vê Zé Graça? Eu. E vai chegar meia noite. Meia noite tarde. Se meia noite você não conseguir, o Slender vai vir puxar teu pé a noite. Que nem você tá puxando comigo agora. Partiu. Você vai sonhar comigo narrando. E você chorando. Por causa do Slender. O Slender vai vir puxar teu pé, eu já falei. Que nem você tá puxando o meu agora. Eu não sei. Eu não sei. Max Mulder direto de... Céu. Parei de narrar. Sim. Vou até jogar um... Deixa eu ver o que que eu vou jogar. Slender não, por favor. Só tem Slender nesse meu pendrive. Vai tomar banho. Sete para rua. Sete para rua. Sete para rua. Sete para rua. Foxwag game. GTA San Andreas. Sete para rua. 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 A música já me deu medo Caraca Se eu estivesse no teu lado Eu já teria morrido É bui A Júlia? A Júlia tá aí? Diz pra Júlia Que não é pra ela berrar Que nem a última vez Cara, eu tô ficando com medo só de ver Cara, eu quero Galera, eu tentei iniciar a sétima rua Eu aconselho a vocês Não iniciar com o volume Porque a música já dá medo E o Slender tá de rima aqui fora E o Slender tá lá por trás O Slender nunca vai te chamar Se amanhecer Será seu pior pesadelo Olha aí Puta que pariu Que susto Gostou? Consegui sete páginas, galera Cara, que susto que veio, velho Deu até calor E o vídeo vai ficando por aqui Não esquece de deixar um joinha aí pra me ajudar Slender É sem palavras Slender Irá puxar seu pé Meia-noite e dois Agora, nesse minuto Você morreu A meia-noite Eu falei pra você Que ele ia puxar seu pé Você não acreditou Você teve Seu pior castigo Agora a poder Nossa Parei com isso Dá tira pra galera aí Falou, galera E usem fralda Minha dica Fui